Tem a galera do auxílio emergencial também que não devolveu e hoje essa pessoal tá se deparando com uma multa de 20% sobre o não pagamento do DARF e mais juros, né? E aí o pessoal tá muito, digamos assim, revoltado porque não dá para parcelar, não dá para dividir e agora quem não pagou também teve essa questão da multa de 20% sobre o valor que deveria ter sido devolvido, que até dia 31 o valor podia ser devolvido normalmente e agora ele já tá sendo corrigido com multa e juros, tá dando mais de 600 reais só de multa, né?